Música O Plenário do Senado aprovou a indicação dos desembargadores federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para integrarem o Superior Tribunal de Justiça em vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Nefe Cordeiro A presidente da corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura acompanhou a votação Os dois indicados foram sabatinados e tiveram seus nomes aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado O próximo passo será nomeação pelo presidente da República e na sequência o STJ poderá marcar a sessão solene para a posse dos novos ministros